Cadê o fulano falando sobre o bando azul e da boneca? Esse aqui foi o podcast que o fulano participou, né? Cadê, bora ver, 1,53, 54. Ele não está, pô. Entendi, entendi. É, vamos lá, né? Como atualmente é o caso do Azulzinho também. Acho bom pontuar, é o Azulzinho, ele tá banido permanentemente. O Azulzinho tá banido? Tá, no momento ele não é bem-vindo, ele não está, cara. Mas por que ele não... Eu não lembro do motivo, não soube. Eu não estava nem sabendo. Não tem situação recente aí que a gente baniu por causa da fraude que a gente descobriu de gema e tudo mais? Ah, sim, aham. Então, ele foi banido por envolvimento com a pessoa e não com o crime em si, no caso. Não com o crime não, né? Não com a quebra de regra ali, por assim dizer. Com a sacanagem. É, uma pessoa que, cara, assim, vou até falar disso. O fulano parece minha versão hétero. Vocês acham parecido com o fulano? Então, vai me colocar aqui, ó. Tem citar nome? É bizarro como quando a gente começou a investigar isso e perguntar pras pessoas que conheciam. Como cada pessoa vendia uma história diferente dessa pessoa, cara. Essa pessoa vive numa mentira tão profunda que eu acho que ela mesma não sabe qual é a realidade dela hoje, cara. Ela conta uma história diferente pra cada pessoa. A gente vai conversar com ela. Cada pessoa era uma coisa. Pra uma pessoa, o pai dela era dono de três McDonald's. Pra outra pessoa, não sei o que, era dona de imóveis. Pra outra pessoa, não sei o que. Tipo assim, e na verdade a pessoa nunca gastou um real no servidor. Ela vive numa realidade que não existe. E é muito triste, cara. Pra se beneficiar num jogo, saca? É bizarro. Foi uma história que eu fiquei meio tipo, caralho, que... Que coitado, saca, mano? Caralho. Que doideira. Eu nem sabia dessa porra. Sim. Tem que ver que tem coisa que a gente nem sabe, né? Eu não tava nem sabendo direito dessa parada aí. E... Bom, essa... Eita como ablou! Eita, menina! Eita que o fulano ablou! No ablou, ablou mesmo, Kingo. Aí a Rainha Mato foi a que mais comprou gema no Complexo. Bora ver. Dois e três... Dois e quatro? Dois e... Gente, a Rainha Mato é milionária. Uma mulher de milhões. Uma mulher de milhões. É... Pergunta da Gwen ali, ó. Quem é o player que mais comprou gemas no Complexo? Dá pra falar ou...? Rainha Mato. Rainha Mato? Mas disparado, mas... Caralho, eu achei que era o queijinho. Não, a Rainha Mato, acho que ninguém não chegaria na metade do que ela gastou. Se chegar no quarto, me espantaria. Mano? Eu vou abrir agora por... Vou abrir pras perguntas. Agora a gente vai abrir o valor que foi dado aqui na conta bancaira da Rainha Mato. Gente, Kinga demais, né? Ô, Rainha, dá um R34. Gente, eu queria ter essa vontade de gastar dinheiro com... Com... Com o RP, mas não... Gente, eu gasto cem reais de bola. Ai, mas cem reais também... Mano, cem reais é cem reais, né? Um veículo no Complexo é mil reais? Nunca que eu vou dar mil reais por um mês, jamais. Não que eu esteja fazendo... Como que fala? Propaganda negativa, né? Mas... Mas...